Notícias do Governo do Estado O Governo de Minas Gerais, por meio do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, publicou no dia 31 de março, edital para contratação temporária de profissionais para atuarem como brigadistas em prevenção e combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais. O edital IEF nº 001-2023, para o processo seletivo simplificado, pode ser consultado no Diário Oficial do Estado. Os profissionais serão contratados por um período de quatro meses, prorrogável conforme interesse da administração pública. Serão disponibilizadas 280 vagas para brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais que atuarão nas unidades de conservação e também nas unidades operacionais da Força-Tarefa Previncêndio em atividades de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais. O profissional cumprirá carga horária de 40 horas semanais, conforme demanda nas unidades de conservação, com a remuneração mensal de R$ 1.302,00 acrescida do valor de R$ 390,60, a título de periculosidade. Também será pago um valor de R$ 50,00 por dia, como auxílio refeição e auxílio transporte no valor de R$ 9,00 por dia trabalhado. As inscrições gratuitas iniciaram no dia 10, ontem, e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 14, exclusivamente pela internet, no site do IEF. Poderão participar candidatos que apresentem idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos, completos na data da inscrição. Tenham ensino fundamental incompleto, estejam em dia com as suas obrigações militares e eleitorais, além de atender a outros requisitos definidos no edital. O processo de seleção dos candidatos à vaga de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais será realizado em duas etapas. Inscrição e análise curricular. Posteriormente, é feita a comprovação documental e o teste de aptidão física. Para classificação na primeira etapa, serão considerados critérios como possuir certificado de participação em curso de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais, experiência profissional nas brigadas contratadas pelo Previo Incêndio, SISEMA, Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, experiência, inclusive voluntária, em operações de combate a incêndios florestais, nas unidades do IEF ou em outros órgãos ou instituições, experiência em contrato com empresas prestadoras de serviços terceirizadas, em unidades de conservação estaduais do IEF, no desenvolvimento de atividades de apoio à gestão das unidades de conservação e possuir carteira nacional de habilitação. Os resultados parcial e final do processo seletivo serão disponibilizados no site eletrônico do IEF e nas unidades de conservação e locais de atuação constantes no edital. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? He, 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 he! Bem, quero agradecer a sua atenção até esse momento e convidar você a ser um parceiro do Paracatu Rural. Você pode ser nosso parceiro seguindo as redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito é só pesquisar por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gater, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Nós também temos o site paracaturural.com e você pode cadastrar seu e-mail para receber. Sempre que a gente fizer uma publicação, você vai receber no seu e-mail, tá bom? Também pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador. Anuncia aqui com a gente a sua empresa, seu negócio, no nosso site, nas nossas redes sociais. Você fazendo isso, você estará ajudando o Paracatu Rural a trazer mais informações e mais notícias do agronegócio aqui neste canal que você está acompanhando. Deixamos um grande abraço a todos vocês. Vocês que nos acompanham pelas mídias online, pela TV e também pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Cria nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Graça e o terceiro saiu porque você está a nossa região com o seu programa Paracatu Rural. Tchau, tchau. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.